Vem, pode colar que nóis tá na condição Cê vai forgar com os verdadeiro patrão Que tá vivendo na ostentação O bolso aquário rumo a nossa mansão Vamos pra maresia ver as ondas quebrar Ficar chapando até o sol raiar Vendo o dobro queimar e a fumaça voar, voar, voar E tomando um macalã junto com o saliado Pelo de pouco e é de bom misturado Patrocina o lazer das meninas E elas vão recompensar nossa prima Se for pra chegar tem que ser na humildade Nós distingue o parasita da simplicidade O inteligente nunca é destruído É apenas pela mente que acabou com o inimigo Firma blindada na linha que inveja Pela celular de novo é qual cê quer pilotar Vai poder escolher hoje em dia tá desse jeito Vai pensar que é miragem porque o razante é perfeito Vem, pode colar que nóis tá na condição Vem, pode colar com o verdadeiro placão Que tá vivendo na ostentação Com o bolso aquário rumo a nossa mansão Com o bolso aquário rumo a nossa mansão Com o bolso aquário rumo a nossa mansão Vem, 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 vem Vem, vem, vem